Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de sabão líquido. Eu vou fazer meia receita, na verdade, né? Então eu vou usar meio litro d'água, ó, para dissolver meio quilo de soda. Eu vou usar essa soda bem baratinha aqui, ó, para ela fazer esse sabão. Vou ficar dissolvendo bem aqui, ó. Aqui, pessoal, tá meio litro d'água e meio quilo de soda. Lembrando que vocês podem fazer esse sabão com um quilo de soda, um litro de álcool de mercado, se for álcool de pouco de gasolina para os sabores, dois litros de óleo e vai dar essa cento litros de sabão daí. Aqui, na verdade, vai dar frita. Tá fazendo a metade da receita. Ó, pessoal, vou usar um litro de óleo. Vou usar esse óleo limpo porque eu não tenho óleo de fritura. Vou estar despejando aqui junto com a soda e a água que já está dissolvida. E a água que já está dissolvida. E a água que já está dissolvida. Vou misturar bem. E aqui, ó, eu tenho meio litro de álcool. Esse álcool aqui é o álcool de mercado. Vou estar despejando aqui junto. Esse aí é o álcool que eu estou usando, gente. É um álcool bem baratinho. Paguei cinco reais no vidrinho. Aquela soda lá que eu estou usando 12 reais a um quilo dessa soda. Limpou. E eu vou estar colocando o álcool aqui junto. Agora vou continuar mexendo. E aí ele dá o ponto. Ó, pessoal, o ponto do sabão líquido é esse aqui, ó. Ele cria tipo uma nata, ó. Eu vou mexer para vocês verem. Vou parar, ó. Vocês conseguem verem bem? Esse aqui é o ponto, ó. Deu isso aqui, o sabão está pronto. E agora é só adicionar a água. E já está pronto. Ó, pessoal, voltando aqui. Agora vou estar completando com água aqui, ó. Lembrando vocês que eu vou encher esse balde e vou ter que separar em outra vasilha, porque esse aqui vai dar 30 litros. A não ser que a gente queira um sabão bem mais forte também, né? Aí até pode estar deixando menos água, mas no caso ele ficaria muito forte e estaria até rasgando a roupa de repente, dependendo da limpeza que você vai fazer com ele. Mas vai dar um sabão de muito boa qualidade. Olha aí, pessoal. Já está pronto o sabão. Olha como ele ficou bonito, ó. Branquinho. Aqui ficou algumas coisinhas, porque eu não desmanchei bem a sobra, mas isso não quer dizer. Isso aqui vai desmanchando ao longo dos dias. Então é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.